Vamos nessa, hein? 11 contra 11, pra esquentar, lembrando amanhã, quarta-feira, Barcelona e Bairro de Munique, tá, gente? É, o teu tag está machucado, né? Vai ficar um tempão fora. Mesmo se não tivesse. Ah, não. O quê? Aí eu já não sei. Qual é o critério? Está de brincadeira. É o critério que você quiser. É o que você quiser, mas eu costumo dizer que, assim, o jogo vai acontecer amanhã, você tem que escalar um dos dois pra amanhã. Tá bom. Perfeito? Iac Pena, o Neuer, aí não tem jeito, é um 3x0, né? Sabe o que vai acontecer aí? O Iac Pena, no final do jogo, vai pedir a camisa do Neuer, do Manuel, pra guardar. O Iac Pena, ele é meio maluco, né? É. Não, ele é muito maluco. Às vezes ele acha que ele é o Neuer, de tanto que ele joga adiantado. Ele é meio doidão. Aí, produção, aí não tem muito argumento, não. Se fosse 3x0, você acha que teria? Não tem também. O 3x0... Não tem, não tem. Eu acho que o Neuer já... Assim, o Neuer, pra mim, está no top 3 junto com o Courtois, tá? De maior história. Ah, eu não sei. Aí eu vou ter que pensar. O Fon? Mas acho que é o Marcos. Mas, enfim. É... 3x0 aí pro Neuer, eu acho que teria, talvez, argumento ali. Acho que poderia ter alguma coisinha do Tersteg. Koundé e Rafael Guerreiro, jogando aqui, abre pra nós. Então, é complicado. Eu acho que o Koundé, ele tem uma questão ali que, muitas vezes, ele que chama responsabilidade. O Guerreiro, ele demorou pra emplacar um pouco no Bayern de Munique, mas, na minha opinião, tá indo no caminho certo. Até pode ser utilizado de outras formas, tem sido utilizado de outras formas, no começo da temporada, jogou de zagueiro, jogou de lateral esquerdo. Caramba, é bem difícil. Acho bem difícil. Ah, no seu tempo. Eu vou... Não, fica tranquilo. A Champions, os jogos começam só 4 da tarde, né? Não, eu vou no Guerreiro porque eu acho que ele tem um elemento mais interessante ofensivamente, sabe? Pra mim, os dois até, muitas vezes falham até na recomposição, mas como Guerreiro eu acho que tem mais qualidade no ataque, eu vou de Guerreiro. Inclusive, o nosso jogo lá do Zagreb, ele faz um golaço, meu Deus do céu. E aí, Ivan? Koundé. 1x1. Ricardo. Não é... 1x1, produção. E aí, produção? Tá acelerada a produção? E aí? E aí, você que desempata. Não é o Paolo, mas eu vou no Guerreiro. É? Isso. Rafael Guerreiro. Vamos pro próximo. Com o Barci e o Pamecano. O Pamecano que, pô, quando ele surge, né? Nossa, vai ser um... Melhor saqueiro do mundo, da história, de todos os tempos, não sei o quê. Não vingou, né, Gi? É, acho que o Pamecano, ele tem uma questão que eu também vejo até no Kim In-Jai, que é, eles conseguem no mesmo jogo fazer grandes coisas e coisas tenebrosas. O com o Barci, a gente tá falando das grandes promessas do Barcelona. Ainda tem muito que amadurecer, sim. Mas eu vou votar pelo talento. Eu acho que o com o Barci, ele pode chegar num patamar maior. E aí, Ivan? A gente tá falando de um moleque de 17 anos, cara. Impressionante. Muito bom. Com o Barci. E aí, o Ricardinho? Zagueiro 17, atacante 17. No Barcelona, pode. Na seleção, nem pensar. Com o Barci. Primeiro ponto, o Barcelona, então. Vamos para o próximo. Inigo Martínez. E aí, ó. Outro aí que você falou. Kim In-Jai. É, cara. É difícil. Que fez gol recentemente, né? Ele tá bem, ele tá bem. Acho que é uma das surpresas, assim, pra mim, em relação ao desempenho. Eu esperava um desempenho abaixo do que o Martínez vem entregando. E o Kim é o que eu já mencionei, né? Tem alguns erros muito difíceis. Inclusive na temporada passada. Que custaram alto pro Bahia de Munique. Rapaz, o Kim In-Jai rodou sem óleo, né, velho? 27 anos. Nossa senhora. Não é um idiota, né? Lato estragadíssimo do Kim In-Jai. Nossa senhora, velho. 27 anos. Mas tá bom. Eu vou de Martínez. Martínez e você, Ricardinho? É, Martínez. Martínez, 3x0 ou...? 3x0. É? E Nigo Martínez, tudo igual, hein? Barcelona 2, 2 pro Bahia de Munique. Vamos para o próximo. E aí, Ricardo Martínez? O nosso querido Balde? O Balde. Balde ou Alfonso Davis? Ah, o canadense, né? Já foi melhor, hein? Já foi melhor, mas eu continuo no Davis. É. E aí, Ivan? Davis. É isso aí mesmo hoje? É, eu acho... Eu gosto do Balde. Eu gosto do Balde porque é assim, o Balde, ele não compromete. Ele não compromete. Acho que é aquele lateral que, ok, não compromete. Mas o Davis é o cara que resolve. São diferentes, né? São características diferentes. O Balde, eu vejo como lateral mesmo. O Davis, para mim, é ala. É, na seleção do Canadá, é praticamente um atacante. É o 10, né? É, praticamente isso. Cara, loucura também, né? O Alfonso Davis, 23 anos, para você ver como a gente fala dele já há muito tempo, né, cara? Impressionante, impressionante. Poderia ter ido para o Real Madrid, não foi, né? Acho que diz desde os 18, né? Acho que uma hora vai, tá? É, igual o outro também, os dois laterais que eram do Liverpool, né? São jovens ainda, querendo ou não. A gente ia falar, principalmente o Arnold, né? O Arnold, acho que está com 25. Só o Schwarzenegger aqui na sua casa. Vamos lá. Casador e Kimmich. Bom esse moleque, viu? Bom, a gente fez aqui. Esse moleque é bom de bola, hein? A gente fez na pré-temporada aqui, em jogos, que ele apareceu. Esse moleque é bom. É bom. Mas o Kimmich. Dito isso, o Kimmich joga demais, né? É. Mas o Casador é um bom jogador mesmo, tá? Mas ele não está no top 3, para mim. Um dos melhores jogadores do Barcelona. E eu vejo o Kimmich como top 3 do Dubai. Tá louco. Bom do Kimmich também, se precisar, ele faz tudo, né? Sim. Lateral direito, volante, se precisar de ir para o meia. Não está nem aí. Ele é bem bizarro. Eu acho que o Kimmich é um baita de um jogador. Então, deu o Kimmich, ô, produça. Pedre e João Paulinha. Aí, meu filho. Na qualidade é o Pedro. Dura que o Pedro vira e mexa. É Pedro, vá. Mas eu acho que o João tem um excelente futuro no bairro. Tem, mas hoje é Pedro. Ele é até mais velho do que parece, né? Aí, você falou do Kimmich, mas o Paulinha parece ser bem mais jovem. Mas acho que talento não tem como, é Pedro. Pedro, quando não está lesionado, quando está bem fisicamente, ele entrega. Mas você tem que colocar ele amanhã. Você confia? Para começar o jogo, sim. Não sei se ele vai terminar. Então, eu, os dois, né? Ele e o... Como é que chama o outro? O Gavi, né? O Gavi. Infelizmente... E aí? Mas para começar, Pedro. Para começar, Pedro. Mas no geral, você tem que escalar. Eu acho o João muito bom, mas é que o Pedro é mais diferenciado, né? É, né? Você acha que ele é diferenciado, né? Eu não confio em jogador de vidro. Então, eu irei no Paulinha, mas o Pedro venceu. Patou, né? 4-4, é isso? Ah, aí eu quero ver se levar um momento, se vai levar história. Agora que eu quero ver. Tem alguns jogadores que eu não consigo votar contra. Não, não, não. Pera aí. Não tem comparação. O Vitor Hugo disse que era para a gente escolher, levando em consideração o jogo. Você leva o que você quiser de coisa. Não, é isso. Você vai escalar para amanhã. Você vai escalar amanhã. Presta atenção. Tem alguns jogadores que eu não consigo votar contra. E esse é um caso. Eu não voto contra todos os mil. É porque você é paneleiro. Posso ser paneleiro. Porque o melhor hoje é o Rafinha. Você é paneleiro. E aí você quer reclamar da parada do Antilote que não banho o cara do Burguardo. Você leva para o teu time Rafinha, eu levo para o meu Thomas Miller e vida que segue. É isso. Pronto. Pronto. É. Eu concordo 100% com o Ivan. Então, levo o Ivan para a tua casa também. Inclusive, eu acho que é o melhor brasileiro em atividade da Europa. Pode ser. Aí você vai colocar o Thomas Miller aqui. Vou colocar o Thomas Miller. Nem sempre é titular. Eu ia falar isso. Nem sempre é titular. Nenhum problema. Continua no meu time sendo. Um dos maiores, inclusive, da Liga dos Campeões. É isso aí. A história dele é gigantesca. Ganhou nada na vida. O cara tem 24 anos de Bayern, pô. Ganhou nada na vida. Hoje é Rafinha. Ganhou nada na vida. Hoje é Rafinha. Nada. Ganhou nada. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo, né? 8. Tá certo agora. Vamos para o próximo, então. Estou fazendo conta. Ah, não. Porque é uma produção numa dessas, né? Vamos, 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 vamos. Pouco detalhe. Vou falar o... Pouco detalhe. Mas calma. Calma que ele encaixou muito bem. O Olize é bom jogador. Ótimo. Muito bom jogador, viu? Crack. Não, estou falando sério. É muito bom jogador. Tá bom e o outro é o quê? Não, a gente tem que fazer a menção. O outro é o Fenômenos. Talvez a maior promessa do futebol mundial. O Fenômenos. Que já é uma certeza giganteza. É claro, é claro. Vamos embora. Daí a Laminia Mal não tem condição. Mas assim, me surpreendeu muito positivamente o Olize, viu? Muito bom jogador. Bem interessante. Ansufat e Gnabry. Essa é uma disputa boa, hein? Então, é... Bom, é que assim, o Anso, ele... A lesão que ele sofre no joelho é, na minha opinião, algo que trava muito o desenvolvimento dele. E também é um jogador que não seria titular se o Barcelona não tivesse o tanto de lesões que tem. O Gnabry, ele tem uma coisa que também, quando parece que ele vai engrenar, ele volta para trás. Mas, para mim, é Gnabry. Gnabry. Vou deixar para o Ivozinha sair, posso? Pode. É porque, assim, quando o Ansufat, ele surge... O cartaz é enorme, cara. Eu ia dizer, é maior, acho que, do que o Yamal. É que o Yamal, ele traz uma resposta muito rápida. Então, já acaba passando. Mas no momento de... Ó, tá vindo um moleque bom aí, chama Ansufat. Tá vindo um moleque bom, chama Yamal. Eu acho que no momento do Ansufat foi até maior. Você tinha ainda um pouco de Messi ali, né? Você tinha um pouco de Messi ali. Vai, Vazinha, contigo agora aí. Tá um a um. São jogadores diferentes, pelo menos no meu ponto de vista. O Ansufat, ele é mais talentoso. O Gnabry é um jogador mais forte fisicamente. Como eu sou um defensor do talento, Ansufat. Eu percebi quando você falou do Ganso. É igual eu brilho os olhos para falar do Ganso. Não, não é brilha, né? Brilha, Vitoroco, brilha. E para a gente fechar, então... Eu acho que o Leva tem um gol a mais que o Kane, se eu não estou enganado. Mas o Kane tem mais participação em gols. A pergunta é... Nós vamos apenas exibir ou a gente está pensando em título? É o jogo de final. É exibição ou é título? É pro da Champions. É amistoso ou é competição mesmo? Mudaria? Mudaria, Ricardo? Se fosse para a final. Lewandowski e Harry Kane? Leva. E se fosse não um jogo normal? Leva. Leva também? Leva. Não, não, eu estou brincando. Eu não acredito nessa coisa de pé frio. Não acredita? Pega a carreira do cara e tu vai ver se ele é pé frio ou se ele não é. O Lewandowski está numa temporada em que acho que caminha para ser a melhor dele com o Barcelona. Mas ele precisa que as bolas cheguem nele. O Harry Kane já é mais propositivo. Ele consegue sair da área e criar mais. Harry Kane? A minha Kane. Para você também, Harry Kane? Harry Kane, é. Ô produção, dá uma só olhadinha rápida aí. Seis a cinco, hein? Quantos títulos tem o Harry Kane e quantos títulos tem o Leva? É possível. Muito obrigado. Mas vamos fazer esse exercício? Vamos colocar o Lewandowski jogando quase a vida inteira no Tottenham para ver se ele ia ter o mesmo tanto de título? Um título ele ia ganhar. Certeza que um ele ganhava. Bom, então, ó, Barcelona seis, cinco para a equipe do Bayern de Munique. E se ele estivesse na seleção inglesa também já tinha sido campeão. Se ele fosse inglês, o Leva. E claro que o Flamengo é um excelente. Onze contra onze.